Falamos aqui da Rua Arão Reis, bem próximo à Avenida Senador Alexandre Costa, onde neste momento vai iniciar o trabalho de asfaltamento desta via. Os trabalhos vão começar agora. A gente vai acompanhar aqui a primeira carrada de asfalto chegando aqui para começar o asfaltamento aqui da Rua Arão Reis, que vai dar acesso ao centro de Caxias, passando aqui em frente ao quartel da Polícia Militar. Aplausos